Vem casa nova por aí! O programa Morar Bem Piauí chegou para facilitar o acesso das famílias à casa própria. E o governo do Piauí garante um cheque moradia de até 10 mil reais para quem se enquadra nos critérios do programa e para facilitar a entrada no imóvel. O programa também vai destinar imóveis do Estado para empreendimentos habitacionais, aquecendo a economia e gerando mais emprego e renda. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Governo do Piauí